Sabedoria Diária Tradução do texto de Tom Lawrence Freeman Quando nos sentamos para meditar pela primeira vez, podemos ficar impacientes e inquietos e querer levantar para fazer alguma coisa. Achamos que a mente está muito ocupada, muito barulhenta para podermos meditar. Mas continue, faça seu trabalho, continue retornando ao mantra com gentileza, fidelidade e obediência. E então descobriremos que passamos a outro estado de consciência, outro estado de espírito no qual somos capazes de permanecer sem qualquer busca irritada, como ele diz, ou em busca de fatos ou razões. E somos capazes de enfrentar as incertezas da vida sem sentir que sua paz foi destruída. Somos capazes de lidar com as dúvidas que temos sem nos sentirmos culpados ou irritados com essas dúvidas. Comunidade Mundial para a Meditação Cristã E aí E aí E aí Obrigado.